Já estamos perto, não é? Sim, sim. Megaoperação do comando da PSP de Leiria. Objetivo de ter vários suspeitos procurados por crimes graves na zona de Peniche, entre os quais roubos, agressões, coação e resistência contra polícias. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Procuramos desenvolver e cumprir 14 mandatos. Dentro destes 14, portanto, alguns domiciliários, aviaturas e detenção fora de flagrante delito. A ação acontece no bairro de barracas conhecido por Acampamento da Fonte Boa. Para a abertura de portas, são chamados os elementos do Grupo de Operações Especiais da PSP. Os alvos são homens perigosos que têm espalhado violência e medo na zona e que ainda este ano agrediram um casal, incluindo uma senhora grávida. E hoje desenvolvemos uma ação no terreno que envolveu um conjunto de valências da Polícia de Segurança Pública, desde as várias subunidades da Unidade Especial de Polícia até ao serviço de patrulha da própria Esquadra de Peniche, passando pelas equipas de intervenção rápida e, obviamente, a investigação criminal. Foi preciso garantir uma ação musculada, mas ao mesmo tempo cirúrgica, porque no mesmo espaço estão diversas crianças. O Grupo de Operações Especiais cumpre a sua função, sai de cena e entrega o espaço às equipas que investigaram estes suspeitos. Vamos, vamos embarcar-nos. Vamos embarcar-nos. Vamos embarcar-nos de que este tipo de atividade por parte dos suspeitos cesse e possamos devolver alguma tranquilidade e a calma que é panágio desta região e desta cidade. Principal problema nestas investigações, o silêncio das vítimas, motivado pelo medo que se sentem dos agressores. Mas tentámos quebrar essa barreira. Enquanto a operação ainda estava a decorrer, conversámos com o Sr. Mário, atacado há poucas semanas no seu café. O Sr. ficou mesmo ferido com gravidade, não é? Foi para o hospital. Fiquei, fui para o hospital e sim, minha esposa também. Minha esposa ainda conseguiu lá estar há dois dias no hospital. De exames, de fazer ataques, cabeça... O Sr. é agredido e ao ponto de perderam os sentidos. Portanto, é uma agressão violenta, porque fica claro. Perdi os sentidos, perdi os sentidos e, pelo aquilo que me contam, ainda tive um grande pecado sem sentidos. Pronto, a minha namorada, neste caso, que não é a minha esposa ainda, é que se pôs à frente e foi aí que ela também foi violentamente agredida. A sua esposa estava grávida? Minha esposa já estava grávida, sim. Como é que está a sua esposa neste momento? Neste momento está, agora está mais a repousar, já está mais avançado e pronto, mas está bem, está bem. Marcou-a este incidente? Claro que sim, claro que sim. Acho que marca qualquer um, quando a gente, sempre, pessoas do bem, não é? No decorrer da investigação, carregar prova cabal, pelo menos que permitiu a Sra. Magistrada do Ministério Público, promover a emissão desses mesmos mandatos. A ação da PSP no bairro revelou um cenário que ultrapassa a dimensão criminal. Vivem aqui dezenas de famílias, adultos e crianças. Muitas crianças. E que não deviam viver nestas condições. São casos que teriam de alertar organismos com responsabilidades sociais ou a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. As habitações são feitas de pedaços de tijolo, plásticos, lixo, paletes de madeira e chapa. E, a certa altura, uma imagem que destoa. Uma viatura de luxo entre a pobreza do bairro. No local, contei mais de 20 cães. Quase todos acorrentados. Outros, ainda cachorros, para venda, presos em jaulas minúsculas e assustados. No terreno, estiveram mais de sete dezenas de polícias e 20 viaturas. Foram detidos três suspeitos e todos com antecedentes criminais. Obrigado. Obrigado.